Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Olá meu irmão e minha irmã, sou eu o padre Luizinho chegando com o santo do dia para você. Hoje celebramos a memória de São Turíbio de Mongrovejo, bispo de Lima, no Peru. Descendente da nobre família Mongrovejo, Turíbio nasceu em Mallorca, na Espanha, em 1538. Como especialista em direito canônico, sua reputação justamente foi de um ilustre jurista. Lecionou na Universidade de Salamanca, quando o rei da Espanha, Felipe II, decidiu enviá-lo ao Peru, como bispo da cidade de Los Reis, que depois se tornou Lima, atual capital do país. Um bispo enviado ao fim do mundo. Quando o rei nomeou como bispo, em 1580, Turíbio ainda era leigo. Em tempo recorde, recebeu todas as ordens sacramentais, uma após a outra, até ao sacerdócio e finalmente consagrado bispo. Turíbio não estava muito satisfeito com a sua partida, pois imaginava a situação que ia encontrar. O Peru estava sob o domínio da Espanha, há cerca de 50 anos, mas quem ia comandar não era tanto o vice-rei, enviado pela corte, mas os descendentes dos conquistadores, que dominavam sem piedade. De fato, eram eles que realmente exploravam os índios, com a desculpa de evangelizar, mas de evangélico havia muito pouco. As condições daquela gente que o bispo encontrou ao chegar eram de extrema pobreza material, espiritual, cultural e humana. Por outro lado, os conquistadores tinham inveja dos próprios privilégios adquiridos à custa dos indígenas e dos muitos sacerdotes escravizados, que não tinham forças para reagir. Cristo é verdade, não costume. Com tais premissas, iniciam os 25 anos de episcopado de Turíbio e de sua obra de grande reformador, que contribuiria para a primeira e verdadeira organização da igreja no Peru. O bispo decidiu começar dos sacerdotes e de seu resgate, sobretudo com seu exemplo pessoal e santo. Dedicava muitas horas à meditação e à oração, ciente de que a vida espiritual de uma pessoa cresce a partir da oração. Além disso, ele se apaixonou pelos povos indígenas, por isso estudou as línguas locais, o Quinchua e a Aymara, para se comunicar com eles e empreender uma nova evangelização que falasse, sobretudo, a língua da dignidade. Turíbio fez com que todos os sacerdotes que trabalhavam no Peru também aprendessem as línguas locais, a ponto de até conseguir publicar o Catecismo da Igreja Católica nas línguas indígenas, além do espanhol. Pelo amor aos povos indígenas, o bispo passou cerca de 10 anos viajando pelo país, visitando os cantos mais remotos do seu vastíssimo território, milhares de quilômetros, indo até além das fronteiras peruanas. Turíbio converteu muitos nativos e administrou a crisma a três futuros santos, São Martinho de Porres, São Francisco Solano e Santa Rosa de Lima. Amar os homens, a nós confiados, como se ama a Cristo. Durante seu episcopado, Turíbio fundou centenas de paróquias, convocou um concílio pan-americano, dois concílios provinciais e doze sínodos diocesanos. Quando a peste se abateu sobre o Peru, o bispo de Lima esteve na vanguarda entre os enfermos, dando-lhes tudo o que podia. Tudo isso, naturalmente, desencadeou a antipatia do vice-rei, que nunca ouviu comparecer às cerimônias da corte e dos conquistadores. Ele não se importava com isso, pois, como verdadeiro pastor, suas ovelhas eram os índios. São Turíbio de Mongrovejo faleceu em uma das suas viagens à Sana, em 1606. Foi canonizado pelo Papa Bento XIII, em 1726. E em 1983, São João Paulo II o proclamou padroeiro do episcopado latino-americano. Tantas histórias sobre a evangelização aqui nas Américas, na América do Sul. Muitas até caluniosas, dizendo que a igreja escravizou, índios escravizou, os habitantes que estavam aqui, os nativos. E tem um filme muito bonito, A Missão, que mostra a realidade deste bispo, mas também dos jesuítas que vieram. Como vemos aqui, sacerdotes eram escravizados e não tinham forças para se libertar, por causa dos conquistadores e colonizadores espanhóis. Nós vemos um bispo que é enviado para lá e se faz índio com os índios e, por isso, conquista a eles. Antes de tudo, é conquistado por eles. Um grande desafio. O que nós podemos aprender com isso? Cristo salvou a pessoa toda, não só a parte espiritual, a alma, mas salvou também o corpo, a dignidade da pessoa, a vida que ela leva e a vida que lhe é proporcionada. São Turíbio, de um grovejo, deu o mais precioso para os índios. Jesus Cristo, deu a sua vida. O que nós fazemos pelos nossos irmãos? Nós vamos ao encontro das pessoas cheios de preconceitos, armados? Ou vamos de coração aberto para acolher o que a pessoa é e o que ela está vivendo, ajudando-a, se for preciso, a mudar de vida e mudar a situação? Peçamos a Cristo, por intercessão de São Turíbio, pastor dos índios, que Jesus possa nos pastorear e fazer-nos também pastores uns dos outros. Oremos. Ó Deus, que fizestes crescer a vossa igreja pela solicitude pastoral de São Turíbio e seu zelo pela verdade, concedei ao vosso povo um contínuo aumento de fé e santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Turíbio de Mongrovejo, rogai por nós.